A reportagem cita mais documentos vazados pelo ex-colaborador da CIA, Edward Snowden. O texto aponta que a agência americana de segurança invadiu computadores de uma delegação europeia em visita ao Washington. Segundo os relatórios conseguidos pela revista, o governo americano hackeou documentos confidenciais e e-mails de autoridades. A reportagem ainda menciona ataques semelhantes à rede de computadores da sede da União Europeia, na capital da Bélgica. Uma investigação das autoridades de Bruxelas encontrou vestígios da mesma invasão aos servidores da OTAN e das Nações Unidas.